bem vindo ao canal vida real sandra hoje eu quero mostrar como cuidar da samambaia ninho de passarinho ou samambaia alface atendendo inscritos do canal que estão tendo dificuldades no cultivo dessa samambaia eu fiz uma experiência mais ou menos uns dois meses atrás e trouxe agora o resultado em vídeo para que você saiba qual o procedimento correto do cultivo dessa samambaia primeira coisa local a samambaia é ninho de passarinho gente não gosta de local quente e ela também ela não pode ficar em local muito ventilado você vai olhar essa daqui e vai dizer nossa como ela está feia mas o objetivo é esse eu fiz esse plantio aqui mais ou menos há um ano é uma era uma muda eu mostrei um vídeo aqui no canal retirando a muda e colocando aqui nesse vaso e permaneceu no mesmo substrato no mesmo local até que surgiram as dúvidas né dos inscritos e eu resolvi então trocar de local e ver o resultado primeiro sol me perguntaram se poderia ficar no sol eu disse que não porque geralmente samambaias em geral gostam de locais úmidos o que favorece muito o seu desenvolvimento e o que aconteceu então coloquei em um local onde que ela recebia o sol da manhã e a tarde ficava na sombra e após a troca com uma semana ela já foi ficando dessa forma aqui as folhas começaram a amarelar e ficarem totalmente queimadas sem vida depois começam a secar e a folha morre tirei desse local e coloquei no local mais ventilado onde ela recebia claridade porém ventava muito ali e mais uma vez eu não tive um bom resultado com a troca e o que aconteceu isto algumas folhas começaram a se quebrar ó não resistiram e começam a ficar assim olha caídas e acabam quebrando ou apenas se arreiam como esta daqui então a pergunta que não quer calar porque eu deixei a planta chegar nesse estado para mostrar o resultado dessa experiência porque se você não tomar os cuidados devidos a planta vai definhar então agora eu vou dizer o procedimento se por acaso a sua planta ficar dessa forma você deve proceder assim eliminar todas as folhas que estão danificadas fazer uma limpeza inclusive as que estão quebradas então para isso você deve utilizar uma tesoura comum ou uma tesoura de corte e eu vou eliminar essas folhas danificadas vindo aqui olha bem bem rente a planta e corta deixa eu mostrar uma mais deixa eu mostrar outro aqui porque a limpeza para que a planta se revigore bem rente mesmo o máximo que você conseguir ó você se aproxima e corta ficou dessa forma aqui deixa eu distanciar para mostrar bem linda retirei as folhagens danificadas e ficou assim muito simples você não precisa ter medo de fazer gente pode retirar tá porque ela rebrota com muita facilidade aqui ó você rizomatosa as suas raízes são bem superficiais tá e logo vem os brotos ó aqui eu tive que cortar um broto porque a folha quebrou e quando isso acontece gente é necessário cortar para que a planta venha se revigorar então faça sem medo por um acaso a sua samambaia quebrou a folha ou amarelou corte para que ela venha rebrotar novamente e isso gente inclui rega local a ser colocada por isso que eu estou dando essas dicas para que você fique atento a esses detalhes porque são coisas mínimas que fazem você perder a sua planta então mantenha a sua samambaia longe do sol e essa terra aqui sempre umidecida por isso muita atenção às regras coloque a água a cada dois dias ou quando você colocar o dedo aqui ó e seu dedo sair limpinho a terra tá seca aí ela precisa de água se sair assim sujo você não precisa molhar porque ela já está umedecida então é necessário ter uma atenção maior quanto às regras para que você não venha encharcar a planta e causar o apodrecimento das suas raízes e aqui abaixo do vídeo vou estar deixando o nome científico dela para que você pesquise e conheça como cultivar de forma mais detalhada aqui eu tô dando dicas coisas que eu faço diariamente que estão dando certo e que eu acredito que dê aí na sua casa também outro detalhe uma dúvida muito comum é quanto a fertilização aqui nessa compostagem como eu venho sempre agregando pedacinhos de carvão casca de ovo é casca de batata desidratada tá gente eu mantenho a nutrição em dia então eu não preciso estar repondo nada agora mas para quem gosta de colocar fertilizante líquido nas plantas opte sempre a cada seis meses porque apenas para enriquecer o substrato que está aqui então se você capricha na compostagem não precisa mas se quiser colocar é nesse período mas se você precisar trocar de vaso é replantar uma muda você vai agregar na compostagem tudo que você conseguir de matéria orgânica ou seja tudo que for nutrir a sua planta por um longo período terra esterco humus de minhoca principalmente gente substrato para orquídea ou substrato para rosa do deserto que vem muito enriquecido com matéria orgânica e depois você vai complementando a casca de batata eu achei assim que deu um resultado excelente eu passei a colocar duas vezes por semana e só jogo aqui em cima e eu notei que os brotos começaram a surgir com mais frequência inclusive já retirei várias mudas por isso que há poucos pés aqui ó no vaso cada um desse daqui ó é um risoma tá ó então se eu for fazer novas mudas daqui basta vir ó é simples gente só você pegar por baixo aqui do risoma ó e levantar ele vai sair com muita facilidade olha isso e replanta ah mas se a folha cair toda e ficar somente aqui o risoma replante que ele irá rebrotar com muita facilidade é uma samambaia de fácil cultivo que você pode ter na sua casa gente em vários cantinhos principalmente na varanda e ela dá um charme muito especial ao local olha só fica muito linda e um detalhe eu optei pelo vaso mas você pode colocar numa jardineira de preferência as grandes que é para poder a planta se expandir porque ela gosta de espaço como aqui então capriche na compostagem se não for trocar de vaso e quer agregar algum substrato aqui só para poder nutrir melhor a sua planta coloque aí ó carvão casca de ovo casca da batata essa casca aqui ela está desidratada depois que você descascar a batata você lava casca coloca no sol por três dias e depois você joga ali na sua planta não precisa nem misturar não joga por cima mesmo porque tem que estar desidratada para que não surja fungos na sua terra tá se você jogar a casca do jeitinho que você descascou ali umedecida ela cria um mofo da tipo um bolô isso prejudica a sua planta por isso que tem que estar desidratada isso serve gente para casca de de banana serve para casquinha de cenoura casca de chuchu coloque no sol deixa uns dois três dias depois você coloca sobre a terra isso dá um ótimo resultado e o resultado foi esse espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha te ajudado também e se você tiver alguma dúvida pergunte aqui no comentário dos vídeos que eu irei te responder a todos um grande abraço deixa seu like compartilhe inscreva-se no canal está aqui como cuidar de uma samambaia ninho de passarinho